Tudo bem, para agora que entreguei Todo meu coração, todo meu ser Todo meu ser Tu sabes que essa história é tua Eu Toda tua E todo meu ser E tu sabes que essa história é tua Eu Toda tua E todo meu ser I love you Oh baby boo Tu sabes bem que eu só tenho ti E não me importo o que vier És tu quem tiras O meu estresse Contigo eu vou 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 Oh 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 Eu quero ver o lugar Todo o meu ser Todo o meu ser Tu sabes que eu sou a história do ar Eu A história do ar Todo o meu ser Bebê, tu sabes que eu sou a história do ar Eu A história do ar Todo o meu ser I love you My baby Tu sabes bem que eu só tenho ti E não me importa o que vier És tu quem tirasse O meu estresse Contigo eu vou 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 Contigo eu vou